O que é isso? Ah, que genial! Tá sim, pô. Vamos lá. Pessoal, estamos gravando mais um Caricantuber. Dessa vez eu trouxe Flaudemir Mendes Sávio vulgo Flau Mendes. Dá pra ler certo? É Flaudemir Sávio Souza Mendes. Faltou um nome aí. Tá. Flaudemir Sávio Souza Mendes vulgo Flau Mendes. Meu Padim. Cabeça Padim. Ele é um dos melhores artistas plásticos, artistas visuais que chama agora, né? É, porque eu vou já perguntar por que isso, mas eu preciso dizer. Ele é um dos melhores que eu conheço. Desenhe isso, artistas visuais, artistas plásticos, chame como quiser. Mas tem a nomenclatura certa que é? Artista visual. Que eu conheço. Por quê? Qual a diferença? Então, é porque plástico ele remete mais a plasticidade de materiais e tal. Então, não dava conta dessa dessa gama virtual, né? Digital. Então, visual, ele engloba bem mais linguagens e outras ferramentas. Por isso. Deixa eu dizer. Até onde eu estudei, era isso. Mas pode ter outras coisas. É, daqui pra esse vídeo sair, pode ter mudado também. Eu não duvido nada, né? O Flau tá terminando agora o mestrado? O mestrado em artes visuais. Isso. Se eu conseguir, porque já foi adiado. Não é possível, porque daqui a que esse vídeo saia, a gente não tem bebê morado, né? Pois é. Tem outros aí, né? na fila. É, vão sair mais uns dois antes desse. Enfim, vai sair. É, vai sair. Mas aí, Flau, fala aí do teu trabalho. Hoje em dia tu trabalha com o que? Então, hoje em dia eu trabalho com... O que eu pego aqui? Com estudante. Será que já pode? Acho que não. Só tem um placa pra lá, um placa pra cá. Tem que vir de lá pra tentar ir, né? Tu trabalha com estudante? Como assim? É, eu tava só estudando pra... Sim, é. Só estudando pro mestrado, né? Não, mas eu não tava falando de trabalho, trabalho... Ah, trabalho visual. O que eu tô fazendo, certo? Isso, que eu tô fazendo. Então, é estudando. Ah, é? Então, se eu quero... Porque é o seguinte, eu tô fazendo... Pra o mestrado, eu me propus a estudar meu próprio trabalho. É uma dissertação self. Sacou? É. Que genial. Porque eu tô escrevendo sobre meu próprio trabalho. Pensando agora, eu lembrei de um TCC. Que foi sobre o próprio CD também. Tu entregou esse TCC? Claro que entreguei. Não, não deixei na biblioteca, não. Entreguei, pô. Entreguei. Entreguei. Mas você já pegou o diploma. É, eu já peguei o diploma. Tá tudo certo. É, professora Fatima Luna, um abraço, Fatima. Ela que fica querendo que eu vá na faculdade... É verdade, pô. Ela fica querendo que eu vá fazer, tipo, uma vivência, dizer como foi o TCC. Porque pra você que é jovem que faz TCC, antigamente era monografia. E na faculdade de comunicação, segundo a minha professora, o meu TCC foi o primeiro. E eu tirei um 10. Olha aí. Chupa. Foi o primeiro, não tinha parâmetro, né? Exatamente. Aí ela quer que eu vá, mas eu tenho consciência de que o meu foi 10 porque foi o primeiro, eu não tinha com o que comparar. Eu não vou, não. Aí eu fico esquivando toda vez. Mas, enfim, a conversa aqui não é sobre mim, é sobre você. Então... Tu tá se estudando. Isso. Eu tô fazendo... O que que eu propus? É fazer uma obra, uma obra visual, que aí é outro gancho, porque eu trabalho só com visual, vou explicar o já já. E a partir da feitura dessa obra, que eu tô chamando de instauração, por conta de um teórico aí, chamado René Passerron, mas isso não interessa tanto. Mas se quiser estudar, René Passerron. Ele é um teórico e também era um artista visual. Aí eu tô estudando a instauração da obra. Não a obra em si, ela acabadinha e tal, mas os passos que se seguem até a conclusão dela. Então, eu fiz toda a documentação, que aí entra a questão das minhas peculiaridades enquanto artista, de registrar isso. No meu processo, eu faço muitas anotações, notas de áudio, anotações de caderninho. E o Aleixo sempre fez isso, né? Sempre fez isso. E desenhos também manuais, até a obra ficar pronta. E, curiosamente, essa obra, ela não tem uma materialidade. Ela é uma obra só de ideia. Isso é coisa de Jardel, né? Não, Jardel é muito mais louco do que isso. É, Jardel é outro artista visual amigo da gente que diz assim, pensa em uma obra. Pronto, eu fiz. Não é a melhor que tem? Como assim, Jardel, você fez isso aqui, ó? Se você pensou, já tem a obra. Pronto, já tem. É loucura, é uma doidice. Inclusive, eu pedi pra ele mudar o nome da exposição dele. ele tem uma exposição muito foda, muito boa. Que ele chama de... Crianças foda é um pokémon. Que ele chama de... Não deva nele, não. Ele chama de distúrbios ideológicos. Aí, uma vez, eu provocando ele e ele disse que eu tava muito acadêmico. Eu disse, não, meu amigo, não tô não. Você que tá. Aí, eu disse, cadê que você bota o nome da sua exposição de doidiça? Ele não quer, não. Ele quer distúrbios ideológicos, quer bem mais elite. Tá vendo? Mas ele tá certo. Tem que elitizar mesmo que é pra gente poder vender que a gente precisa... Tomara. Inclusive, esse é um aspecto que eu não tô gostando muito desse trabalho que tá muito cabeçudo. O teu? O meu. Defina cabeçudo. Cabeçudo tá muito envolto em teorias, em questões acadêmicas, mas não tem como ser diferente. É uma tese de dissertação. É uma dissertação. Então, tem que ter esse caráter aí. Mas, enfim, eu fiz... O que eu fiz foi o seguinte. Fui criar uma... Criar uma escrita, uma forma de grafia. Que eu chamo de escrita tupi em homenagem a uma outra artista, Fernanda Tupi. Mas, ela tem um nome científico, né? Que é a escrita adestrada. Adestrada que vem de destro. E não de destreza. Destro, que é o contrário de canhoto. Pra as pessoas sacarem, diz como é essa grafia. Então, essa grafia, ela não tem regras. Ela tem alguns parâmetros que são quase que antirregras, né? Não tem regras. Não tem a regra. Pois é. E isso talvez seja a única regra que ela tenha. É não ter regras. Mas, é porque é o seguinte. Até isso é questionável. Porque, na verdade, de repente, você pode estar fazendo uma escrita tupi e não sabe. Não, tá. É complicado mesmo. É complicadinho. Vê se eu entendi. Vê se você... Se eu estou direitinho. É uma escrita que ela não tem lado de cima nem lado de baixo. Sim. E nem direita ou esquerda. Você pode começar a escrever da direita para a esquerda como a nossa escrita convencional. Aliás, da esquerda para a direita. A convencional é da esquerda para a direita. É. É. Enfim, da esquerda para a direita como a nossa convencional ou da direita para a esquerda. Ele pode ser de cima para baixo. Pode. Pode. Entendeu? Aí, fica a minha questão toda. Toda a minha questão desde que você começou com isso. Tem que ser muito tampa de crush para ler, né? Pois é. Esse é um problema que eu não me ative. Porque é o seguinte. Como eu estou lidando com questões mais naturalistas e mais complexas. Complexas da teoria da complexidade. Não no sentido clássico do termo complexo. O senhor está ficando muito acadêmico. Estou. Não estou? Estou. É isso que eu não gostei dessa questão. Mas é muito simples de compreender. Porque é o seguinte. A gente é condicionado a perceber as coisas por um viés apenas. E a teoria da complexidade ela não. Ela aborda todo um tecido. Tudo que envolve a gente. Por exemplo. Esse ar que a gente está respirando ele de certa forma influencia no que a gente está dizendo. Sabe? Todas as nossas... Tudo está conectado. É isso. Tudo está conectado. Então, de certa forma, a teoria da complexidade ela aborda isso aí. É a gente procurar entender as coisas a partir de parâmetros muito mais abrangentes. E não como a ciência hoje prega. A gente reduz, estuda um caso, enfim. Para a teoria da complexidade aquele caso específico está ligado a diversas outras coisas. Está muito cabeçudo. Está. Está muito cabeçudo. Mas tudo bem. Eu estava onde? Eu me perco. A gente estava onde? Você estava falando da escrita tupi. Da escrita tupi. Da escrita tupi. Sim, que você falou que ela pode ser de baixo para cima. Então, o quê? Porque na verdade é o seguinte. A escrita tupi ela parte do princípio que você tem que primeiro sentir a si mesmo sua fisiologia. necessidade fisiológica. É, que é a... Sim, tem a sua fisiologia. Ou seja, suas inclinações bem idiosincráticas. Não, Flávio. Fala a coisa que eu para atender. Suas peculiaridades. Pronto. Aquelas coisas que só você tem. Por exemplo, eu tive muita dificuldade para adquirir, para ter a aquisição da escrita, né? Mas por quê? Porque além de eu ter que aprender como é que se faz uma bolinha, puxa uma perninha e tal, eu tinha que aprender da minha perspectiva que era contrária que a de quem me ensinava. Porque eu sou canhoto. Ele é canhoto, isso. Entendeu? Então eu tinha... Por isso que a gente ia falar juntos ia ficar bonitinho, né? Vai, fala. Então eu tinha que aprender vendo da minha perspectiva. Porque você, por exemplo, você é destro, né? Pode prestar atenção. Quando você escreve, você fica em contato com o que você escreveu. Mas você já parou para pensar que o canhoto ele não fica em contato com o que escreveu a priori. Como assim, Flávio? Porque quando ele escreve, a mão dele se torna uma nuvem no que ele escreveu. O canhoto. Porque vem apagando, né? Vem passando por cima. A mão fica por cima e quem é destro não tem essa... Não tem isso. Ah, mas você está falando de contato visual, né? Isso, exatamente. Ou seja, você... Porque como na teoria da complexidade, quem é canhoto entra mais em contato com a escrita do que o outro. Sim, sim. Entendeu? Mas enfim, isso é papo cabeça demais. Aí o que acontece quem é canhoto ele tem que criar outras formas formas alternativas. Por isso que o canhoto incomoda outras pessoas que são destas da forma como escreve. Não é porque é de satanás, não? Também, porque é sinistro, né? Por exemplo, canhoto escreve com a mão assim que dá uma volta por cima principalmente uma alternativa para ver o que escreveu. Pois é. Ou vira o caderno. Exato. Eu ia falar isso agora. A gente tem uma conhecida que vira o caderno totalmente e parece que ela está escrevendo em chinês. Sinistro, né? Sinistro, é. Sinistro. Que ela escreve de cima para baixo e aí parece que ela está escrevendo em chinês. É quando vira o caderno é que está lá. Exatamente. Então, são essas alternativas que o canhoto tem que aprender além de aprender o que está sendo ensinado, entendeu? E por isso? Por isso que eu criei essa escrita... Tobi? Eita! O que foi? O pombo. Tinha um pombo ali na estrada que eu estava vendo se fosse uma pombo lesa ela ia atravessar e a gente ia atropelar ela. Enfim, ela ficou quieta. Eu lembrei. Então vai. É porque eu não... Eu não consigo lembrar mas eu nunca tenho esquecido. Então, para terminar... E do fato que uma coisa que eu encontrei com o Carlos é que Carlos Poxa, cara! A gente não se reúne mais onde que o Flau está em João Pessoa, cara. Quem unia os artistas aqui em Campina era Flau... Não, a galera pode se reunir. Deveria, né? Tem, na verdade. Precisa. Então, aí o... O que foi que eu fiz? Eu antes de escrever como eu aprendi, né? Como eu adquiri esse conhecimento eu estou escrevendo a partir do meu ponto de vista a partir das minhas peculiaridades eu vi... Eu percebi que para mim é muito mais fluido é muito mais natural escrever em formas de elipses e tal. Fazer assim, elipsado respeita mais a minha anatomia a minha cognição enfim... Aí eu passei a considerar tudo isso, entendeu? Por isso que pode ter gente fazendo... Gente... Por isso que pode ter pessoas fazendo escrita tupi porque já... A forma que adquiriu aquele conhecimento de escrita já é adequada a sua fisiologia a sua cognição e tal. Eu estou pensando aqui agora assim, porque eu já vi a escrita tupi te vi começar a criar e tal então está muito mais fácil para mim eu estou pensando em quem está lá que não está vendo onde a gente pode encontrar isso? Ah, tem algumas coisas no Instagram No Instagram que é Flau Mendes Flau Mendes Arroba Flau Mendes Eu vou colocar na descrição e vou colocar aqui também Segue lá eu fico soltando outras coisas também de arte que eu produzo que são incríveis lá em casa a gente tem que botar as obras todas e eu garanto são menos cabecinhas são mais de experiência e desenhos bem bacanas que eu gosto Pois é eu queria que tu falasse do Sia porque eu acho uma ideia muito massa Então o Sia é um trabalho que eu fiz em parceria com outra artista com a Conceição que vai estar aqui também se eu conseguir me vir que é o seguinte a gente criou um lápis para se inscrever em companhia ele é um lápis visualiza aí ele é um lápis em forma de Y ele tem dois cabos e uma ponta só ou seja você escreve ele e a dois você utiliza ele e a dois é uma performance como chama? aí a gente não é performance que chama né? é uma performance é? é confundir performance com instalação instalação é outra coisa instalação é outra coisa instalação é outra coisa instalação que eu vou fazer com o material dessa escrita tupi com o abajor flutuante com o abajor flutuante com a cadeira do papai essa instalação vai ficar onde? vai ser só para o mestrado? a princípio sim mas eu pretendo pôr ele em alguma edital vamos ver o que a gente consegue mas a princípio eu vou montar só uma pequena amostra para a defesa que eu não sei talvez já tenha acontecido se tiver acontecido e eu tiver ido eu vou filmar e vou dar para vocês agora aí sim é um lápis que você você estipula um tema por exemplo tema trânsito aí eu vou escrever o que eu penso sobre trânsito uma palavra e a pessoa a companheira a companhia vai escrever também o que ela pensa sobre uma palavra sobre trânsito ao mesmo tempo com o mesmo lápis com o mesmo lápis já que ele tem dois cálculos imagina que a gente está aqui bom é que tu é canhoto é mais fácil é isso não é que tu é canhoto cadê a canhota aí a gente faz assim entendeu e eu escrevi na minha palavra e eu a minha o resultado é massa mas o que é mais interessante isso eu posso mostrar para vocês vou botar agora o que é mais interessante é a experiência é o fazer pode ver eu acho que eu tenho um vídeo com isso também vou botar aqui agora o que é muito legal fazer não é porque eu fiz não porque eu ajudei a fazer não mas é bacana você sabe que eu lembrei muito de você ontem porque eu comprei as folhas que eu te falei e cortei para fazer os tamanhos A4 e sobrou muito papel muitas tiras de papel de caraca da colecionador de horizontes eu teria triturado e feito papel para recifizar colecionador de horizontes é outra série dele incrível que é uma das minhas favoritas que você vai explicar agora então é onde eu peguei dois livros antigos quase raros não eram raros e peguei papel jornal específico você vê que hoje em dia o livro está ficando raro qualquer um qualquer um mas enfim a gente jona depois peguei um jornal específico com uma matéria que falava sobre mim sobre um prêmio literário que eu tinha ganhado aí eu potei tudo isso num liquidificador e fiz uma massa de uma pasta para fazer papel eu fabriquei papel e a partir daí comecei a fazer outras essa massa é como se faz papel reciclado é assim que se faz ele reciclou esses papéis papéis? é é é é com ele né papéis 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 é porque eu estou convivendo muito com o Antônio aí ele fica aí então ele que deve estar certo pois é quase sempre aí ele pega esses papéis e recicla aí faço depois com essa matéria-prima eu faço outras composições tem gente que gosta de dizer que eu destruí livros mas na verdade eu apenas atribuí outra forma de leitura eu penso assim é eu também penso porque assim esses livros que você você destruiu não reconstruiu esses livros que você reconstruiu eles já foram lidos e absorvidos da maneira convencional por muita gente e eles já estão aí eles estão absorvidos não é um livro que foi lançado agora e ele deu um spoiler não é um livro antigo o livro Menino do Engenho de José Lins do Rio pronto entendeu que assim se você não leu vai ler aí depois você vai ver no colecionador de Horizonte os resquícios desses vestígios que ficaram essa história é inacreditavelmente belo esse trabalho não só o resultado final não preciso dizer isso só você vai ficar ressuscitado eu sei que eu digo todo dia mas todo mundo tem que saber é muito arretado porque não só o resultado final que é belíssimo são obras lindas e impactantes eu sou fã mas o processo de construção daquela obra que está registrado tem no Youtube tem no Youtube eu vou botar o link aqui embaixo é lindo é a obra vem desde ali desde a leitura do livro eu acho isso é inacreditável isso que você diz é em consonância com muitos teóricos e críticos que lidam só com isso não sou eu próprio teórico aqui porque realmente essa é uma característica minha também é confundir misturar muito o processo eu tenho uma tendência muito grande em transformar o processo em obra também porque eu acho que essas que isso é uma característica da teoria complexa da complexidade que é trazer tudo que envolve aquilo para um mesmo patamado digamos assim tudo é óbito é aqui né Flau é então pessoal estamos chegando ao fim desse próximo desse cara e cantover que eu adorei eu também obrigado cara gostou? tá vendo aí? você viu que tem vídeo que tem que ser mais longo? cara obrigadaço abenço te amo valeu gente até a próxima até lá tem que tirar o fim é né Flau tchau